Fala galera, tudo beleza? Lê Santana falando aqui com vocês Falando meio baixinho que minha garganta acordou hoje meio doendo Meu celular que tá gravando aqui minha voz Bom, hoje um vídeo sobre harmonia musical, né? Desses que vocês gostam Eu tava pensando em fazer uns videozinhos desses pra Instagram Dando duas opções de abordagem sobre a canção Equinox do John Coltrane Inclusive quero iniciar pedindo desculpa Porque depois eu fui ver que a canção é em dó sustenido menor Só que eu me acostumei a tocar ela em dó menor Possivelmente deve ter rolado alguma tocada Que a gente tocou ela em dó menor e eu me acostumei Aí eu montei o arranjo aqui que eu fiz Que eu vou tocar já já pra vocês Todo em dó menor, então minhas desculpas aí galera Bom, eu fiz uma reharmonização bastante carregada, tá? Dessa canção, explorando bastante aberturas quartais Com toda certeza tem tudo a ver, né? Aberturas quartais é uma canção do John Coltrane Porque o grande desse raciocínio musical É o McCoy Ziner, né? Que foi pianista do John Coltrane Aqui no canal a gente tem uma pequena série de vídeos Sobre harmonia quartal E eu vou falar pra vocês a real É que eu fiquei com preguiça de dar continuidade Nessa série aqui no canal, sabe? Porém lá no nosso curso Harmonia com Consciência A gente tem um conteúdo bastante completo A respeito da perspectiva quartal da Harmonia Inclusive, pessoal, o curso Harmonia com Consciência Tá na reta final aí, a grade, né? Ele tá quase completo Quando ele estiver completo Eu devo começar a fazer uma sequência de lives Com os quase 2 mil alunos lá do nosso curso Devo instituir também alguns processos de avaliação Pra poder emitir certificados Muita gente me pergunta se eu emito o certificado Do curso Harmonia com Consciência Ainda não porque o curso não tá completo Mas tá quase Mas como aqui a gente vai estudar Uma reharmonização sim completa Não tem como eu falar de tudo que eu usei Porque senão fica uma aula de 8 horas Então eu vou botar a câmera aqui pertinho Vou ir mostrando as aberturas que eu usei Tentando falar, explicar rapidinho cada uma Mas o embasamento necessário Pra você saber como montar Como se comportar nessa perspectiva quartal E em outras perspectivas também Você vai encontrar, assim, com bastante profundidade Lá no nosso curso Harmonia com Consciência Dentro de cada modo Você tem uma gama de possibilidades De aberturas, enfim Eu trato lá modo por modo E por isso que o curso é tão extenso Porque eu fiz questão de ser muito detalhista lá Quero também lembrar vocês do nosso disco Pitã Em todas as plataformas aí de streaming Quero muito que vocês ouçam Que vocês conheçam esse trabalho Foi feito com muito amor Com muito carinho Tem muita poesia, muita harmonia Muito arranjo legal Muito swing, muito groove, enfim Então primeiro eu vou tocar aqui pra vocês Com os acordes normais Uma harmonia bastante simples Depois eu toco ela toda rearmonizada Depois eu trago a câmera aqui pra pertinho de mim E a gente vai conversar sobre essa rearmonização Ah, e mais um detalhe Eu fiz o arranjo aqui pra piano Mas aí depois me deu vontade De fazer a melodia junto Nessa maravilhosíssima marimba de vidro Que quem confeccionou Foi meu cridaço Meu amigo Neto Ribeiro Que também é o batera do nosso disco Pitã Vocês vão ver que lindeza que é o som Dessa marimba E ele faz pra vender, viu galera Tá passando aí o Instagram dele Se você se interessar Vocês vão ouvir Eu não sou marimbista, tá? Toco procurando as notinhas ali mesmo Depois eu ainda vou fazer um vídeo com o Neto Mostrando mesmo, né? O som dela com ele tocando Que ele toca bem mais legal do que eu Mas de qualquer forma Acho que o timbre dá pra vocês se sentirem Então tá passando aí o Instagram dele Entra em contato Se vocês se interessarem É um instrumento maravilhoso Fica eu e minha mulher brincando aqui Enfim, é viciante esse negócio Então é isso aí Primeiro então eu vou tocar a canção Com os acordes normalzinhos Vai tá aparecendo harmonia aí na tela Mas vocês vão ver que não é nada demais Vou convidar meu querido Le Santana aqui Pra me ajudar aí na marimba Pra tocar junto comigo Ouçam aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Eu quero iniciar comentando sobre um funcionamento muito comum em harmonia musical que se aplica também à perspectiva quartal e que é uma super ferramenta para a gente criar e trabalhar com ela. Uma mesma abertura quartal pode ser contextualizada em vários modos diferentes, guarda isso, tá? E quanto menor é a abertura, menor em número de vozes, eu quero dizer, mais modos e escalas você tem como opção para contextualizar essa abertura quartal. Isso acontece igualzinho em acordes comuns. Se a gente pegar, por exemplo, a tríade si bemol maior, a gente tem ela no campo harmônico de si bemol maior, no campo harmônico de fá maior, de mi bemol maior, no campo harmônico de ré menor harmônico, de mi bemol menor harmônico também tem, no campo harmônico de fá menor melódico e de mi bemol menor melódico. Todos esses campos harmônicos têm essa tríade aqui que é o si bemol maior. Isso, pessoal, significa a grosso modo que qualquer um dos modos gerados a partir desses campos harmônicos que eu mencionei, essa tríade, o si bemol, pode ser uma opção de sobreposição ou de arpejo. Por exemplo, fá menor melódico, né? O sétimo modo de fá menor melódico é mi alterado, né? Pois bem, a tríade si bemol maior é uma excelente opção de sobreposição ao mi alterado. Agora vamos olhar para o campo de mi bemol menor melódico. Ele gera, por exemplo, o campo harmônico de mi bemol menor melódico vai gerar, por exemplo, o modo lá bemol, pítio com sétima, né? Pois bem, a tríade si bemol maior é uma excelente opção de sobreposição ao acorde da base, que é esse lá bemol com sétima e décima primeira aumentada, né? Inclusive esse acorde está na nossa harmonia de hoje, né? A canção Equinox. Com as aberturas quartais é exatamente a mesma coisa. Uma mesma abertura pode ser acolhida por modos diferentes, sabe? Isso pode, presta atenção, isso pode tornar-se uma espécie de ponte entre o acorde original da canção e o novo acorde que você quer colocar lá no lugar, né? Às vezes o acorde original é passível de receber determinada abertura quartal e a partir dessa abertura quartal você pensa um acorde diferente, sacou? Legal mencionar que quanto mais vozes tiver essa abertura quartal, tipo, seis vozes aqui, aí menos modos vão ser capazes de acolher essa abertura. Três notas apenas, vários modos são capazes de gerar essa tria de quartal aqui. E aí lidando com aberturas maiores, gente, o grande lance é você ter a manha de mexer às vezes uma voz ou duas vozes ali e nisso você acabar pulando de um modo para outro. Por exemplo, essa abertura aqui, Sol, Dó, Fá, Si, Bemol e Mi Bemol, né? Eu posso entender que essa abertura está respaldada em Dó Dórico, né? E pode ser até maior, eu posso acrescentar o Ré aqui no comecinho, ó. Beleza. Se eu troco essas duas primeiras vozes aqui, ó, trago elas meio tom para baixo, olha o som que isso dá. Bom, aqui ela já não está mais em Dó Dórico. Eu posso pensar essa abertura aqui, por exemplo, em Mi Bemol Dórico. E percebam que essa estrutura aqui da mão direita se manteve. Então é isso, o lance é você ter aí a malandragem de mexer uma ou duas vozes e acabar pulando para um modo diferente, né? Do que foi usado naquele momento da canção. E aí você troca a intenção, troca o sentido harmônico, né? Enfim, eu vou mostrar isso ao longo da harmonização, né? Mas eu acho que entendendo isso bem... Caralho, o que esse bicho está fazendo? Mas eu acho que entendendo isso bem, a gente já consegue ter resultados interessantes aqui usando a harmonia quartal. É não, Chicão? Então vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, eu vou me estender um pouco mais, né? No primeiro acorde, nas primeiras notas da melodia. Para vocês irem pegando o raciocínio comigo e daí em diante eu vou passando pelos demais, só mostrando mesmo o que eu usei, tá? Bom, na harmonia original, o primeiro acorde é o Dó Menor com Sexta ou Dó Menor com Sexta. É um acorde no modo dórico, né? E a primeira nota longa da melodia é o Mi Bemol. Faz isso aqui. Faz Sol, Mi Bemol, Dó, mas esse Sol é muito curtinho, né? Então eu vou dar bola para ele, não. Então para esse Mi Bemol, eu montei inicialmente aqui, pensando em Dó Dórico, né? Uma abertura quartal que deixa o Mi Bemol na ponta, né? Seria, olha... Tudo isso aqui, ó. Sol... Caralho, Chico! Não, deixa aqui meu negócio. É, Sol, Dó, Fá, Si Bemol e Mi Bemol. A gente já tem uma abertura quartal de cinco notas. E se eu tivesse alguém fazendo o baixo para mim, ou se eu quisesse fazer isso aqui, ó... Eu teria ainda esse Ré aqui, né? Seria uma abertura quartal de seis notas. Mas como não tem, usei as duas vozes aqui, dando a tônica e a terça menor, né? Para a gente caracterizar bem o modo. E do Sol em diante, a gente monta essa abertura quartal, então, de cinco notas. Sol, Dó, Fá, Si Bemol, Mi Bemol. O Mi Bemol é a nota da melodia. Gente, isso foi só o ponto de partida do meu raciocínio, tá? Acontece que, se eu olhar para essas três notas mais agudas aqui, né? Da minha abertura quartal, Fá, Si Bemol e Mi Bemol, como eu já disse e já demonstrei para vocês, vão ter vários modos, vários acordes capazes de receber essa abertura aqui. Então, algumas para vocês terem noção, ó... Ré Bemol com sétima maior, Si Bemol menor com sétima, Aqui um Fá menor com sétima, o Lá Bemol com sétima maior, o Ré sustenido menor com sétima, ou o Ré sustenido sus, ó... Vocês lembram que eu falei disso há uns minutinhos, né? Uma mesma abertura quartal, no caso aqui uma tria de quartal, pode ser contextualizada em vários modos ou vários acordes diferentes. Pois bem, para esse momento, eu escolhi trabalhar sobre o Ré sustenido dórico. Então, se a gente pensar naquela abertura de cinco notas, Sol, Dó, Fá, Si Bemol e Mi Bemol, agora eu vou ter que tratar esses bemóis como sostenidos, né? Eu poderia simplesmente mexer nessa nota aqui, a nota Sol, essa aqui que está pulando, e escorregar ela aqui para o Fá sustenido. Só isso, eu já estou em Ré sustenido dórico. Então, pensando nisso na canção, O quartal é o que ficou Fá sustenido, Dó, aqui um salto de quarto aumentado, Fá, Lá sustenido e Ré sustenido. E lembra que eu disse há uns minutinhos, né? Que o lance até é a malandragem de mexer uma voz apenas, ou duas vozes, numa abertura quartal grande como essa, e com isso pular para um modo diferente. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Se eu fizer Sol, Dó, Fá, Si Bemol, Mi Bemol, eu estou aqui em Dó dórico. Se eu jogo esse Sol aqui apenas para Fá sustenido, eu pulei para Ré sustenido dórico. Percebe como isso é uma mudança, ao mesmo tempo, sutil e intensa? Porque nessa jogadinha aqui do Sol para o Fá sustenido, eu mudei de modo e mudei de centro tonal também. Esse raciocínio, na minha opinião, é um dos mais importantes para a gente trabalhar com reharmonização e harmonia quartal, tá? Por isso que eu estou me estendendo aqui nesse primeiro acorde, né? Nesse primeiro momento. Porém, meus considerados, como quem manda na porra toda é o ouvido musical, né? A nossa percepção, nesse momento da canção, nessa primeira entrada aqui da canção, eu queria um negócio mais leve, né? Eu não queria entrar na canção dando esse socão logo na primeira nota da melodia, não. Então eu pensei no Ré sustenido, SUS, com a décima terceira, ó. Só que eu senti falta da terça menor do Ré sustenido, né? Que é justamente a nota Fá sustenido, que foi essa nota que fez tanta diferença. Aí eu pensei, pô, Ré sustenido dórico. A nota dó, essa daqui, é a nota mais forte do módulo, né? E como eu quero um som mais leve nesse momento, eu vou limar essa nota. Ao invés de fazer esse Ré sustenido menor com a sexta, eu vou fazer ele apenas com sétima mesmo. Isso vai quebrar o meu quartal, mas é uma decisão que eu tomei. Pois bem, na mão esquerda ficou assim. Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido. Tônica, terça menor, quarta justa e sétima menor. E na mão direita, essa abertura, Fá, Lá sustenido, Ré sustenido. Então, somando tudo isso aqui, dá um Ré sustenido menor com sétima, nona e décima primeira. Sobrou apenas essa tria de quartal aqui, sobreposta ao acorde da base, né? Mas isso foi uma opção minha, porque eu não queria a nota Dó. Se tivesse essa nota Dó, aí a gente teria uma tétra de quartal. Mas eu optei por omitir essa nota, porque eu não queria o som dela aqui. Gente, vocês entenderam aí? Acho que com esses elementos que eu balizei nesse primeiro instante da canção, meio que a gente explora, assim, uma boa parte da minha linha de raciocínio durante a harmonização, tá? Então, agora eu vou ir mostrando pra vocês os voices que eu fui utilizando e à medida que for aparecendo mais coisas relevantes, eu vou comentando com vocês, tá? Então, bora lá. Eu fiz esse Ré sustenido dórico aí, né? Quando a nota da melodia aqui é a nota Ré sustenido. E aí a próxima nota da melodia é um Dó. E aqui eu quis botar o pé na harmonia original da canção, né? Que é Dó dórico nesse momento. Na mão esquerda eu faço um Dó menor 6, tônica, terça menor, quinta, justa e a sexta. E na mão direita o voice em Ré, Sol, Dó. O quartal completo aqui fica... Lá, Ré, Sol, Dó. Fica assim o primeiro instante da canção. Ah, e detalhe, vejam que nesse primeiro acorde, no Ré sustenido dórico, eu quis evitar a nota forte do módulo, a nota Dó, né? Já quando a gente cai em Dó dórico, aí eu quis o som da sexta maior, né? No caso aqui é a nota Lá em Dó dórico. Aí na sequência tem uma passagemzinha, uma coisa meio clichê que eu gosto de fazer, meio Bill Evans, que é esse aqui, ó. Isso aqui não é brincadeirinha, isso aqui não é quartal, não. Dó menor 6 e Ré diminuto, como uma condução aqui pra gente chegar nesse Mi bemol, que é a próxima nota da melodia. Então, ó. Aí nesse Mi bemol, o voice em é Mi bemol, Sol, Lá bemol, Dó, Fá, Si bemol e o Mi bemol na ponta. Isso aqui é um Lá bemol com sétima maior, gente. Aí acrescenta aqui a décima terceira e aqui acrescenta a nona do acorde. E o quartal aqui é uma tétrade, né? Quatro notas. Aí na sequência a melodia volta pra nota Dó novamente, né? Do mesmo jeito que foi na primeira vez. Só que aqui eu não quis voltar o baixo pra Dó, eu quis fazer um movimento ascendente aqui na voz mais grave, sentido oposto à nota da ponta, né? Aí nesse voice eu vou ter Fá, Lá, Ré, Sol e Dó. As notas das pontas vão em direções opostas, ó. E o efeito é esse daqui, ó. Aqui o quartal fica Lá, Ré, Sol e Dó. Também uma tétrade quartal. Aí vem uma outra passagem bem interessante, sabe? Pensando na ideia de condução de vozes, a gente tem a sensação de um movimento oblíquo, né? Que é quando você tem uma voz insistindo numa nota e outra, outras vozes se movimentando. Pois bem, eu insisti aqui na nota Dó durante essa passagem inteira e as notas abaixo desse Dó todas foram se movimentando cada um no seu tempo. São quatro voicings. Esse é o primeiro. Ré sustenido, Fá, Sostenido, Dó sustenido, Sol e Dó. Gente, eu não vou ficar me pegando muito com inarmônicos aqui não, tá? Se é Mi bemol ou Ré sustenido, Ré bemol ou Dó sustenido, não vou dar bola pra isso aqui não. Aqui a tétrade quartal é do Sol sustenido pra cima, né? Sol sustenido, Dó sustenido, Sol. Aqui a gente tem um salto de quarta aumentada e Dó. O segundo voicing, ouça como ele se movimenta, olha. Esse é o primeiro. Ficou Ré, Fá, Sol, Dó, Sol novamente e Dó. Esse voicing tem um som quartal, né? Mas a gente não tem uma abertura maior do que de duas notas assim ininterrupta, não. A gente vai ter Sol, Dó aqui e Sol, Dó aqui. Aí do segundo voicing pro terceiro, o movimento é esse daqui, ó. Ficou Dó sustenido, Fá, Sol, Dó, Fá sustenido e Dó novamente. Aqui a gente tem uma quase tetra de quartal. Seria Sol, Dó, Fá sustenido e Dó de novo. Por que quase tetra? Porque a gente repete uma nota, né? Tem o Dó duas vezes. E vale mencionar que tem tipo um cromatismo dentro dessa abertura quartal, o que impossibilita dela ser respaldada por qualquer um modo, tá? Essa abertura aqui. Torta, por querer, porque eu quis esse som mesmo. Não tem nenhum modo capaz de acolher essa abertura, não. Loucuras da minha cabeça, mistérios da meia-noite, foda-se. E a quarta abertura é essa daqui. Então, olha como ela se movimenta. E nesse voicing, tem algo que lembre um dominante secundário. No caso, o 5 para o quarto grau, né? Pensando na harmonia original da canção, a tonalidade Dó menor, esse quarto grau seria Fá menor. Então, esse voicing, Dó, Mi, Fá sustenido, Dó, Fá sustenido, Dó. Tem algo que lembre aí um dominante dominante que nos levaria na direção desse Fá menor. E aí eu vou para esse Fá menor. Eu faço um Fá menor 6 aqui. Isso é um negócio que eu costumo fazer nas minhas reharmonizações mais pesadas, sabe? Em determinado ponto, eu gosto de ir para o acorde original da canção como uma maneira de reatar a minha conexão com os acordes originais, entende? Nesse momento, a nota da melodia é o Fá e nós vamos ter o quartal Ré, Sol, Dó, Fá. Depois disso, a melodia volta para a nota Dó. Na harmonia original, nós ainda estaríamos sobre o Fá menor e eu tenho a abertura quartal Lá bemol, Ré, Sol e Dó dentro de Fá dórico. Se fosse o caso de eu querer me manter ainda sobre esse Fá menor. Mas aí eu quis mudar a intenção. Eu mexi numa notinha apenas desse voicing que é a primeira delas aqui, né? Onde está esse Lá bemol aqui. Eu coloquei Lá. Então, a minha tetra de quartal ficou Lá, Ré, Sol, Dó. Essa tetra de quartal pode conter em vários modos, né, gente? Seguindo o mesmo raciocínio que eu explanei no começo dessa análise. Aí aqui na minha mão esquerda, além dessa tetra, eu vou estar pegando as notas Mi e Sol. O som que dá é esse daqui, ó. E se liga no efeito que cria a movimentação de uma abertura para a outra. Olha. De novo. E aqui não fica plenamente definido o modo, tá? Mas na minha cabeça, essa estrutura aqui se montou pensando num Lá menor. Um Lá menor sete. Então, um Lá dórico. E aí rola uma outra passagem com quatro voices diferentes. Na primeira, eu fiz aqui um Sol sustenido com sétima na segunda inversão. e na mão direita aqui esse quartal Dó sustenido, Fá sustenido, Dó. Na sequência, a gente tem Dó, Sol, Si bemol e o quartal Ré, Sol, Dó. Ouça como fica a mudança de um para o outro. Depois eu faço aqui um Si bemol meio diminuto na mão esquerda mais o quartal Mi bemol Lá bemol Ré bemol E depois vem um Lá sete é possível de ser gerado na Dondin e aqui a gente tem um quartal brutal O voz fica Lá Dó sustenido Sol Dó sustenido novamente Fá sustenido e Dó E do Dó sustenido para cima é tudo abertura quartal E aí, pessoal se vocês notarem aqui rolou um 2 sub 5 sendo que o 2 é meio diminuto A gente fez isso aqui Si bemol meio diminuto 2 Lá com sétima nona aumentada e décima terceira um sub 5 aqui da Dondin e é o sub 5 para cair no Lá bemol e o acorde seguinte é justamente o Lá bemol porém ele vem aqui na segunda inversão ele vem começando aqui da sua quinta justa fica Mi bemol Sol que é a sétima maior a tônica Lá bemol e a terça maior que é Dó desse Dó parte a nossa tétra de quartal que é Dó Fá Si bemol e Mi bemol então agrega a nona e a décima terceira depois a gente tem uma tríade de Fá maior só que começando da sua quinta Dó Fá Lá mais o quartal Ré Sol e Dó então na verdade o quartal inteiro fica Lá Ré Sol Dó eu achei legal esse voice em relação ao anterior porque a voz da melodia está descendo junto com o baixo de Mi bemol para Dó então veja que as pontas descem né enquanto isso a gente tem a sensação do conteúdo que está no meio aqui parece que está subindo a gente tem aí uma ideia uma sensação de movimentos opostos movimento contrário o Sol do primeiro voice pula para o Lá do segundo voice o Dó do primeiro voice pula para o Ré do segundo voice o Fá do primeiro pula para o Sol do segundo e o Si bemol do primeiro voice pula para o Dó do segundo para mim esse efeito é maravilhoso depois disso rola mais uma passagem de quatro voicings tá o primeiro rola Mi Fá Sustenido Si Mi Lá Sustenido e desse Fá Sustenido em diante a gente já tem uma tétra de quartal Fá Sustenido Si Mi Lá Sustenido do Mi para o Lá Sustenido a gente tem um salto de quarta aumentada segundo voice é um Dó menor 6 a gente tem aqui um quartal Lá Ré Sustenido Lá então ouça como fica a passagem do primeiro para o segundo voice e aí vem o terceiro que é um Si Bemol menor mais o quartal Si Bemol Mi Bemol Lá Bemol Si Bemol Mi Bemol Lá Bemol se a gente não colocar a sétima aqui na mão esquerda a gente tem um quartal de quatro notas Fá Si Bemol Mi Bemol e Lá Bemol E aí o quarto voicing que é um Lá com sétima e décima primeira aumentada a gente pode fazer aqui na mão esquerda tônica terça maior A décima primeira aumentada e a sétima e dessa sétima que é a nota Sol parte um quartal de três notas que Sol Dó Sustenido Fá Sustenido então esse Fá Sustenido é uma décima terceira olha como soa a passagem desse Si Bemol menor com sétima para o Lá com sétima e décima primeira aumentada e aqui é legal a gente se atentar que rolou também um raciocínio cadencial se a gente pegar aqui o Dó menor seis ele vai ter as mesmas notas de um Fá sete nove que é o cinco de Si Bemol menor sétima aí quando chega nesse Si Bemol menor sétima ele é o dois quando a gente vai para o Lá ele é o sub-cinco então rolou um movimento cadencial aí estendido Lá Sete modo Lídio com sétima aqui ele é o sub-cinco de quem? de Sol Sustenido ou de Lá Bemol e é justamente onde a gente vai cair esse Lá Bemol ele também é um sub-cinco inclusive na harmonia original porque ele prepara para o Sol Sete que virá após ele o voicing que eu usei aqui ele precisa de um salto de baixo mais acorde de apoio pega o baixo e completa aqui fica Lá Dó Sol Bemol e Si Bemol somado a isso vem o quartal Mi Bemol Lá Bemol e Ré Ré é a nota da melodia então aqui gente a gente tem uma tetra de quartal partindo do Si Bemol Si Bemol Mi Bemol Lá Bemol e Ré do Lá Bemol para o Ré tem uma quarta aumentada sempre bom pontuar e vale mencionar também que o Ré nesse momento é a nota da melodia ele é justamente a quarta aumentada desse Lá Bemol que é um Lá Bemol com sétima evidenciando então o modo Lídio com sétima depois dele rola o Sol Sete que é o dominante até na harmonia original da canção fiz um voicing bem simples aqui Sol Si Fá Ré Sol Sustenido Lá Bemol na verdade Ré então o movimento de um para o outro fica assim o importante aqui é isso aqui também algo de movimento oblíquo aqui porque quando essas notas da ponta que se mantém as demais escorregam para baixo e aí finaliza num Dó Menor Seis né gente cansei a goela aqui de falar é isso daí espero que tenha ajudado a construir um raciocínio lógico e musical a respeito da perspectiva quartal na verdade eu não expliquei essas aberturas para vocês reproduzirem igual a mim não tem menor razão para isso né realmente eu fui explicando o que eu estava pensando para sugerir linhas de raciocínio beleza volto a mencionar que lá no nosso curso Harmonia com Consciência a perspectiva quartal é abordada individualmente em cada modo então dá para a gente aprofundar bastante tá mas é isso aí de toda maneira espero ter ajudado beleza um abração aí tamo junto falou doce